Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui, o GC galera Galera esse item já está disponível agora com 2.894 cópias, beleza? Pra pegar esse item pessoal, é aqui nesse mapa certo? Vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que tem que fazer, beleza? Então pessoal a gente tá no mapa aqui Galera, primeiramente eu vou tá agradecendo a galera aí que sempre deixa o like aí no vídeo Muito obrigado a todos pelo like, mas se você não deixou o like ainda galera, deixa o like aí porque like é de graça Galera incentiva eu tá aqui trazendo muito mais conteúdo pra vocês, beleza? Galera, você vai spawnar, você vai ter uma par e você vai vir aqui ó Você vai ter que tá vindo aqui galera, tá cavando ó É só cavar os buracos aqui ó, tá vendo? Beleza? Você vai ter que tá cavando aqui 500 vezes galera pra você tá ganhando o item O item tá aqui ó, no livrinho Ó, tá vendo? Cave 500 buracos Não é difícil galera, eu já peguei item aqui que tinha que cavar mais de mil buracos E eu consegui pegar Eu já peguei um outro também que era 700 Esse aqui é 500, esse tá até fácil galera, relativamente fácil Beleza? Então é só ficar cavando aqui Conseguiu cavar 500 buracos Você vai clicar aqui no item E vai tá resgatando o item Beleza pessoal? Então é isso que vocês tem que fazer Pra tentar ganhar o item Tem bastante cópia aí galera, tem pouca gente no mapa Por enquanto né, o item acabou disso aí Então tem pouca gente, então dá pra pegar de boa Agora né, não digo depois Beleza pessoal? Então é isso Todos os links vão estar na descrição do vídeo Quem gostou do vídeo aí, deixa o like Se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima Fui, adiós e tchau Fui, adiós e tchau